Oi, oi, gente! Oi, oi! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Com a gente também está tudo bem, graças a Deus. Gente, vamos começar aqui mais um vídeo, um Spar Day, mãe e filha. Se você gosta desse tipo de vídeo, gente, deixa seu like, comenta, compartilha. Vai lá nas minhas redes do Instagram, vai me seguir lá também, tá bom? Então vem junto com a gente! Gente, nós vamos começar aqui nosso Spar Day com a Isabela passando a tinta no meu cabelo, tá bom? É sempre a Isabela que pinta meu cabelo, gente. Não é porque nós estamos na quarentena, não. É porque eu gosto, ela sabe, né, filha? Ela pinta muito bem meu cabelo, então eu gosto, tá bom? Ó, eu vou só colocar uma toalha, ela vai retocar as raízes, ó, que vocês veem, está tudo já saindo a cor. Aí ela vai retocar, tá bom? E depois eu vou hidratar os cachinhos dela também. Então vem junto com a gente! Pessoal, essa tinta aqui, ela é muito fácil da gente misturar, tá? De preparar. Ela vem com esses quatro itens. Primeiro a gente vai usar esses dois, ó. É a emulsão reveladora com água oxigenada e a coloração. Então a gente tem que abrir a coloração. Ó, ela vem lacrada. Aí a gente usa a tampa dela, né? Pra abrir. Deixa ela aqui e abre a emulsão de água oxigenada. E a gente coloca a coloração aqui dentro. Pessoal, depois de já ter colocado a coloração aqui dentro, é só a gente misturar, ó. Ela vem com essa tampinha, você não solta, tá bom? Você mistura primeiro. Depois de misturar, fica pronto, gente. Daí é só você usar e passar no cabelo. Esses últimos dois itens aqui, são tratamentos pra ir usando conforme passar a aplicação. Esse daqui é pra um pra cada semana. Ele vem em doses, ó. E esse daqui é pra gente aplicar no 15º dia, pra reativar a cor do cabelo. Ó, pessoal, vem essa luvinha também pra gente proteger a nossa mão, porque mancha, tá? Inclusive, eu vou mostrar ali pra vocês, na hora que eu for passar a tinta no cabelo da minha mãe, a gente vai colocar, vai passar o nívea na perto da raiz pra não manchar também, tá? Oi, meus amores. Então, nós estamos aqui no meu banheiro, ó. Eu vou usar essa toalha, porque ela é bem velhinha e eu sempre uso ela. Porque se cair tinta, não tem problema de manchar. Essa toalha, gente, eu tenho desde o meu enxovote, quando eu casei. Há 23 anos atrás, tá bom? Material muito bom, porque tá aguentando até agora, não é mesmo? Ó, então eu vou colocar ela. Nós vamos usar essa tinta aqui, ó, que eu já mostrei pra vocês, que eu comprei no mercado, tá? Então, agora é com a Isabela, ó. Vamos lá. Pessoal, ó, eu vou passar o nívea. Esse daqui é o 59 gramas, gente. Esse daqui é muito forte. Então, não é recomendado você ficar usando sempre no rosto, tá? Esse daqui a gente vai usar agora só pra evitar de ficar manchada. Ai, que delícia, gente. Ter alguém pra cuidar da gente é tão bom, não é? Pessoal, eu vou amedecer um pouco o cabelo dela, porque rende mais na hora de pentear. Porque eu vou penteando pra trazer a tinta pra baixo do cabelo, tá bom? E aí eu vou mostrando pra vocês como é que fica. No resultado vocês vão ver. Tem gente que não tem o costume de passar a tinta com o cabelo úmido. Mas a gente já testou aqui e além de render mais, a tinta pega direitinho, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Lembrando, pessoal, que esse é o jeito que a gente faz, tá? Se vocês aí na casa de vocês fazem de uma forma diferente, não tem problema. Aqui nós só estamos mostrando o nosso jeitinho de fazer. E eu não sou profissional também, né, gente? Vamos lembrar isso também. Mas a Isabela é muito boa, ela não é profissional, mas ela é muito boa no que ela faz. Senão, é claro que eu não ia deixar ela pintar meu cabelo, né, gente? Pessoal, eu vou aplicar a mistura, tá? E eu vou aplicar o da raiz pro restante do cabelo, porque é um retoque, tá bom? Ó, aqui eu mostrei pra vocês, é só o frio lá, porque, ó, ele explode um pouquinho. É, não vai espirrar de ver a minha... Mas tá tudo certo, gente. Tchau, 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 tchau. Pessoal, eu já acabei de passar. E a gente vai deixar ela agir de 20 a 30 minutinhos, tá bom? Aí depois a gente enxerga e vem aqui mostrar o resultado. Bom, no meu cabelo a gente vai fazer uma hidratação com óleo de coco. É, e a máscara hidratante da Salon Line. Essa daqui é a SOS Bomba. Eu sei que tem bastante polêmica em volta da máscara da SOS Bomba. Porque tem gente que fala que não ajuda, que deixa o cabelo ressecado. Só que eu fiz um BC no meu cabelo. E eu precisava que o meu cabelo crescesse, né? Porque eu gosto dele grande. Então, eu tô usando bastante. Ele tava caindo muito, mas isso daí é assunto pra outro vídeo. É, mas ele deu muito certo no meu cabelo. Então, eu vou usar essa máscara e algumas gotas do óleo de coco. Pessoal, pra vocês verem que eu uso mesmo, ó, já tá até na metade. Eu uso a colherzinha pra não alterar o pH do creme. Ó, você coloca um tanto que você já sabe que dá pro seu cabelo. Como essa máscara aqui, ela rende bastante, esse tanto aqui já tá ótimo pro meu cabelo, tá? E algumas gotas do óleo de coco. Esse óleo de coco aqui também é da Salon Line, gente. Eu usava ele bastante pra umectação, enquanto eu fazia escova no meu cabelo ainda. Porque eu passei pela transição, uma boa parte dela eu fazia prancha. Mas agora eu uso ele pra hidratação, ó. Aí você coloca esse tanto de... Eu coloquei umas 3, 4 gotas do óleo de coco, porque eu sei que o meu cabelo não fica oleoso. Mas se você já conhece o seu cabelo, se você sabe que ele fica oleoso, Você usa 1 ou 2 gotinhas só, tá? Aí você mistura e passa no cabelo. Vamos lá. 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 Gente, agora já faz tempo. Nós vamos lavar a cabeça, tanto eu quanto a Isabela, tá? Nós estamos aqui morrendo de rir, gente. Porque é vergonha. Cadê? Olha o nosso estado de aparecer pra vocês. Vocês veem a gente nesse estado. Ô, meu Deus. Gente, eu nunca critiquei a dona Florinda, viu? Ai, gente. Ai, gente, tá vendo? Vamos lá lavar o cabelo, porque não tá dando. Eu, só nós mesmo. E aí, gente? Ó, os cabelinhos já tá secos. O meu e da Bebela. Vocês gostaram? Ó, como é que ficou. Ficou bem pintadinho, tá vendo? A Isabela sabe colorir, ó. Ficou bom, né? Os cachinhos, o jeito que fica, ó. Gostaram? Ó, o da Isabela também hidratado. Agora nós vamos passar as máscaras, né, Isabela? Uhum. Então, primeiro vai fazer o que, Isabela? Primeiro a gente vai lavar o rosto com a máscara de carvão. Então, eu vou colocar vocês aqui no nosso tripé improvisado. Pra vocês verem a gente passando as máscaras, tá bom? Gente, nós já fomos lá no banheiro e lavamos o nosso rosto com esse daqui, ó. Deixa eu mostrar, ver se tá dando pra vocês verem. É o sabonete de gel facial da Renew, que eu falei de carvão. Então, nós já lavamos, ó. Agora nós vamos passar essa máscara, né, Isabela? Isso. É da Clear Skin do Avon. É de carvão também. Tá? A Isabela vai começar a passar no rosto dela. Deixa eu colocar aqui o sabonete. E depois eu vou passar no meio. Pessoal, essa daqui, ela seca, tá? E é como se ela entrasse no poro. É muito, assim, diferente a sensação. É gostoso. Eu aprendi o cabelo, gente. A Isabela, como tá acostumada, ela deixa o cabelo dela solto pra fazer as coisas. Eu, vocês sabem, né? Começou a mexer muito, eu já prendo o cabelinho. Pessoal, eu tô olhando um pouquinho pra cá, porque eu tô olhando pro visor, tá? Muito bonita. É uma gata. Maravilhosa, né, pessoal? Gente, eu tô passando, parece que tá ficando clarinho. Porque eu acho que tu tá passando um pouco. Deixa eu ver. Ou é porque eu sou muito branca? Não sei. Deixa eu ver. Deixa eu passar no centro. Acho que você... Ó. Ó. Passando no queixo. É que vai clarear tudo, mas ele entra. Ah, tá. Fica transparente, né? Não, fica assim, ó. Tá vendo? Fica meio branquinho, ó. Chega mais perto pro sol. Gente, a Isabela acabou de meter. Passar isso daqui na minha boca. Deixa que eu me passo, linda. Pera aí. Tá bom, Isabela. A mamãe passa na mamãe. Tu viu? Daqui a pouco ela quer que eu coma até a máscara, gente. Aí. Agora a gente espera, Isabela? É, espera um pouquinho. Gente, voltamos. Olha como é que ficou mais claro, ó. Parecendo um cimentinho mesmo, né, Isabela? Uhum. Ó, fica com as marcas tudo mais pretinhas dos nossos poros. Vendo os porinhos, fica parecendo. Enquanto nós estávamos esperando secar, olha o que nós estávamos fazendo. Já lixando as unhas, ó. Minha unha quebrou tanto, gente, esses dias, ó. Ficou curtinha, né? É da Isabela também, né, Isabela? Nós fizemos uma boa limpeza aqui na casa. Aí a unha acabou quebrando bastante. Mas agora nós já lixamos, ó. Depois nós vamos passar um esmalte pra vocês verem. Mas já secou o nosso rosto. Nós vamos fazer o que, Isabela? Enxaguar agora. Agora nós vamos enxaguar. Gente, vocês estão percebendo? Eu não entendo nada desse negócio de máscara, gente. Sou uma negação. Tô indo tudo aqui no que a Isabela fala. Porque ela vê muito vídeo. Canal aí no YouTube, vídeo. Que fica fazendo, né? Como que chama? Isabela. Espadeia, né? Espadeia. Aí eles ficam fazendo as espadeias. A Isabela assiste já tem muito tempo, né, filho? Aí ela sabe o que é bom pra pele. O que faz bem, o que não faz. Esse daqui é pra quê mesmo, Isabela? É, pra ajudar a fechar os poros. É, pra fechar os poros. Agora nós vamos passar uma máscara transparente, né? É, de laranja, de lá transparente. Vou mostrar pra vocês, gente. Então nós vamos lavar o rosto, tirar. E já já a gente volta mostrando a máscara, tá bom? E aí, amores? Ó, nós já tiramos, né, Isabela? Agora nós vamos passar essa máscara, né? É, a de laranja. Então, ó, primeiro nós vamos começar a abrir um. Se um der pros dois rostos, nós vamos usar só esse, né, gente? Guardar esse daqui pra uma próxima vez. Agora, se não der, nós vamos abrir os dois, né, Isabela? Pessoal, pra quem não tem essa máscara de carvão que a gente usou, que ajuda a fechar os poros e a limpar também, usem um café. É uma ótima esfoliação caseira, né? Você pega o café com um pouquinho de água pra esfregar aqui, ó, nessas áreas, ele fica lisinho também. Você gostou, mãe? Não tá lisinho? Não tá lisinho. Vamos ver, tá passando? Tá pegando? É. Você acha que dá? Não sei, vai passando aí. Se não der, a gente abre a outra. É baratinha essa máscara, viu, gente? É R$3,50, Isabela? R$3,50. Nós compramos na onde essa, Isabela? Foi no shopping. Eu não lembro. Ah, no Ribeirão Shopping. Eu não lembro. Ah, loja de... de... japonês que fala? Ah, eu não lembro. Essas lojinhas de oriental, que você vê muito no centro, também tem, né, Isabela? As outras máscaras que a gente vai usar, a gente comprou no Calçadão, lá de Ribeirão. Muito bom também. É que você tem vídeo aqui no canal, mostrando a gente lá no Calçadão de Ribeirão. Vai lá conferir o vídeo, gente, e vê. Vou deixar o card aqui pra vocês. É. É. Já usou no seu tudo? Já. Só espalhar agora. Ó, ainda sobrou. Tá vendo, gente? Agora eu vou passar no meu. Se você tem uma amiga, sua mãe, sua avó, chama ela e faz isso também, gente, que nós estamos fazendo aqui, né, Isabela? Ai, eu derrubei um pouquinho. Nem doleva. Se você também não tem, faz sozinha. É, faz sozinha. Às vezes ninguém gosta. Deixa o nosso vídeo rodando. É, vai assistindo a gente, né? Vai deixando o seu like. Na maioria das vezes, a Isabela faz sozinha, viu? Porque não é sempre que eu faço. É, eu faço mais quando ela fica na minha cabeça. Mãe, vamos fazer junto, mãe. Vamos fazer junto. Aí eu acabo fazendo. Olha, gente, deu, viu? Quer mais, Isabela? Ainda tem aqui, ó. Agora tem que deixar secar, né, Isabela? Isso, agora a gente espera secar e depois a gente retira. Olha, passei. Gente, ó, nós passamos. Você viu que um sachê deu pra nós duas, né, Beto? Deu pra nós duas. Agora nós vamos esperar secar, tá bom? A hora que secar a gente volta pra mostrar pra vocês de novo, tá? Pessoal, ó, secou. Ficou brilhoso, né? Olha, deu uma iluminada. Agora nós vamos tirar, né, Isabela? Começa a puxar. Gente, aí, já tiramos. Não é fácil tirar, não, gente. Ou é porque eu sou muito branca e qualquer coisa fica vermelho. E já lavamos o rosto também. Agora nós vamos usar essas daqui, né, Bela? Aham. Fala dessas daqui, Bela. Essa daí é de romã e essa daqui é de rosas. Essa daí é como se fosse um tônico pra acalmar a nossa pele, porque a gente usou bastante máscara. Gente, essas máscaras igual a de carvão e essa de laranjinha que a gente usou, vocês usem só uma vez por semana ou uma a cada duas semanas, tá bom? Não fiquem usando direto, porque senão irrita a pele, tá? Viu aí? E agora você vai usar qual, Isabela? Você que escolhe. Eu vou escolher a rosa. Tá, então ficou de romã. Então, gente, eu vou esperar a Isabela passar, né, colocar nela. Gente, eu nunca coloquei essa. Eu coloquei em mim, porque ela tá mais acostumada com essas coisas. Mas eu, não, então vai lá, Isabela. Mas essa daqui eu nunca... Tem um negocinho aqui, ó, não sei se a câmera pega, ó. Aqui, ó. Aham. Né, ó, tá vendo aqui no meu dedo? Ó, pra abrir. Só puxar, não. Essa daqui nós pagamos seis reais, né, Bela? Foi, seis reais cada uma. Gente, isso daqui vem com papel pra colocar no rosto. Essa daqui eu só vi em vídeo, gente. Essa daqui eu não usei ainda. Ela vem cheia de produto. Vem assim, ó. E a gente vai abrir ela. Vem bem melada, viu? Tô vendo aqui, ó. Com bastante produto. Peraí, vamos achar como é que abre, gente. Ai, gente, eu não sei se eu quero pôr isso ou não. Ai, gente. Olha, fazer isso em casa com a filha de vocês, porque é muito divertido. Ai, Isabela vai colocar em mim, né? Peraí, coloca na mão. Peraí, que ainda ficou com produto aqui. Deixa eu passar. Ó, gente, vem bastante produto. Eu sei que você tá ansiosa, mãe, pra passar. Ai, ai. Sem silicone. A Isabela vai colocar em mim, gente, porque ela tá muito engraçada, não tá? Ai. Eu falei que a gente tinha deixado uma geladeira aqui. Tá uma graça. Agora eu já sei abrir, gente, tá vendo? Mais facilidade. Da próxima vez, mãe, já vai tá mais fácil. Vai tá mais fácil de pôr, né? Abre aqui do lado, ó. Ai, o cheiro é bom. Nossa, o cheiro é só mais gostoso. Ai, o cheiro da minha é muito bom. Oi, gente. Não quer parar aqui, ó. Não, olha. Passa o restinho do produto aí no rosto. Não, tá bom. Olha como que nós estamos, gente. Meu Deus do céu. Gente, tá escrito aqui, ó, tem que ficar 15 minutos, tá? Então, nós vamos ficar 15 minutos e já já a gente volta. Bom, gente, ó, já secou, tá vendo? Tava até saindo, ó. Nós vamos tirar agora. Já passou 15 minutinhos, né? Nós ficamos lá deitando. Ficamos esperando deitadinha, né, Isabela? Gente, essa máscara é uma delícia. Gente, eu amei essa máscara. De verdade, ó. Amei. Vou até mostrar de novo aqui a embalagem pra vocês. Se vocês tiverem a oportunidade, comprem. O de rosa eu achei bem mais cheiroso do que o romano. Mas é uma delícia também. Gente, fica geladinho no rosto. Mas dá um soninho. Mas deixa eu falar pra vocês. A Isabela comprou faz tempo que nós fomos lá no calçadão de Ribeirão. E ela deixou dentro da geladeira, né, Isabela? E tirou só hoje pra gente poder colocar. Ó, tá até gelada ainda, meu rosto. Tá gostoso, tá com produto ainda. E tá cheiroso. Então, se vocês comprar e for demorar pra usar igual a gente, né, Isabela? Conserva dentro da geladeira, tá bom? Agora nós vamos passar o esmaltinho nas unhas. E vamos mostrar pra você qual esmalte que vamos usar, né? É. Gente, nós vamos usar esse esmalte aqui, ó. Caputino da Risqué, tá vendo? E esse daqui, granulado rosê também da Risqué. Nós vamos passar esse brilhinho, tá? Agora nós vamos passar aqui nas mãozinhas. Já lixamos as unhas. As unhas tá feinha, tá curtinha, gente. Por causa da faxina, quebrou. Tá bom? Gente, ó como é que ficou minha mão e a da Isabela, ó. Ficou show de bola, né? Ficou bonito, ó. Tá bom? Ó como é que tá as unhas, né, Bela? Uhum. É assim, gente. Ó, de unha pronta. Oi, meus amores. E aí, gostou do Spardew, mãe e filha? Eu amei, gente. Porque eu me diverti muito. E você, Isabela? Ah, eu também, gente. É sempre bom, né? Ah, nós rimos tanto, nós se divertimos tanto. Muito obrigada por você que acompanhou o vídeo até aqui, viu? Não esqueça de deixar seu like. Se inscreve, compartilha se você quiser. E segue lá no Instagram também, porque lá a gente acaba postando muita coisa do dia a dia, na hora. Porque é mais fácil, né? Então a gente acaba postando lá, tá bom? Ó, um super beijo, não é, Isabela? É isso aí, gente. Um beijão, viu? E não se esqueça, amigo que é amigo, se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.